O Vicariato para a Comunicação Social e Cultura da Arquidiocese do Rio de Janeiro recebe com alegria a Cruz Missionária. Enviada pelo Papa Francisco para os países da América Latina, neste tempo fecundo de missão, ele quer nos recordar que, batizados, somos também evangelizadores. No Vicariato para a Comunicação e Cultura, essa missão é também o nosso trabalho. Receber a Cruz Peregrina renova o nosso ator missionário. A Cruz foi o primeiro símbolo a chegar ao Brasil. Ela sempre esteve e estará em locais de grande importância cultural, como a Avenida Rio Branco, antiga Avenida Central. É uma das principais vias públicas da cidade, sendo palco de muitos acontecimentos importantes. A Cruz está na Academia Brasileira de Letras, que tem por objetivo o cultivo da língua portuguesa e é responsável pela edição de obras de grande valor histórico e literário. A Cruz também está na Praça XV, rica em história desde o período colonial onde funcionava a Casa da Moeda. Fica nas imediações da Praça XV a Capela Imperial, atual igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé. Por essa razão, a região foi palco de acontecimentos e de solenidades significativas para a história do Brasil Imperial. Hoje, o Carioca pode desfrutar do Boulevard Olímpico com diversas atrações. A Cruz está na Rua do Ouvidor. Ela foi considerada a rua mais importante da cidade do Rio, onde se localizava a maioria dos jornais cariocas e o lugar para qual se dirigia grande parcela da população à busca de notícias. Sim, a Cruz que nos é um sinal de vida, comunhão e missão revela a boa notícia. A Cruz missionária faz memória às missões jesuítas e à evangelização dos povos na América Latina. Hoje, a Cruz continua inspirando a evangelização e animando a nossa ação missionária. Assim seja!